Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria Olá, queridos amigos, que bom estarmos mais uma noite juntos nos debruçando sobre o Livro dos Espíritos Queremos cumprimentar os nossos convidados de hoje mas antes agradecer a oportunidade de compartilhar aqui a apresentação com o Carlos Campetti, nosso companheiro aqui na apresentação do Estudando o Livro dos Espíritos e queremos então cumprimentar os nossos convidados a Thelma Maria Machado, que é diretora de comunicação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a Brame que é também diretora de estudos da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, ela é palestrante e facilitadora de estudos e também palestrante espírita que está acompanhando a Thelma hoje nas nossas elucubrações sobre o Livro dos Espíritos que é o nosso companheiro Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho que é facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita é ADE, estudo dirigido do Joana de Ângeles no Centro Espírita Bezerra de Menezes e na Federação Espírita do Estado de Rondônia, a FERO onde trabalha também, o Luiz Cláudio também trabalha na área de estudo do Espiritismo Amigos, sejam todos muito bem-vindos nossos agradecimentos primeiro, saudação Cris, satisfação imensa Thelma, Luiz Cláudio e a você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu ambiente muito bem-vindo ao nosso estudo e o nosso agradecimento aos nossos parceiros de transmissão simultânea hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais no capítulo 5 da lei de conservação Gozo dos Bens Terrenos pergunta 711 a 714A e necessário e supérfluo pergunta 715 a 717 vamos iniciar então com o tema Gozo dos Bens Terrenos a questão 711 para Thelma o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens de todas as pessoas inicialmente boa noite Carlos, Cris, Luiz e todos que estão nos acompanhando então a resposta a essa pergunta que está lá na questão 711 de O Livro dos Espíritos é que esse direito é consequente da necessidade de viver que Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo ou seja aqui a gente percebe que é um apelo ao não desperdício e esse apelo ao não desperdício faz com que a gente reflita inclusive sobre como nós estamos tratando da natureza porque quando a gente fala em bens terrenos a gente não fala somente em termos de bens manufaturados a gente tem que falar principalmente em termos da natureza que é uma área do escritismo que é bastante estudada o Livro do Caminho da Luz tem uma parte belíssima que fala quando Jesus contempla a natureza e para que a gente possa ter esse entendimento é necessário o conhecimento não somente o conhecimento do ponto de vista intelectual como também esse conhecimento do ponto de vista espiritual para que a gente possa saber respeitar os outros seres inclusive Carlos Cris Luiz tem um filósofo que do século XVI dizem um pouquinho do século XVII que ele é considerado um dos pais da revolução científica que é Bacon e ele diz que a natureza para ser dominada ela precisa ser conhecida porque se você conhece o conhecimento é a chave de tudo na vida na verdade porque se você se dispõe a conhecer a natureza você vai saber como respeitá-la como extrair dela o nosso bom viver como extrair dela tudo aquilo que a gente necessita biologicamente etc sem que a gente possa desgastar a tal ponto de colocar em risco a vida futura então nesse aspecto essa resposta nos convida essa profunda reflexão do que a gente está fazendo com todos os tipos de bens incluindo aí esse bem fantástico que a natureza que nos nutre de todas as formas em todos os momentos maravilha Thelma olha a gente agora vai se debruçar sobre a questão 712 e a gente vai dirigir essa questão para o Luiz e aí na sequência Luiz eu já coloco um comentário aqui da Olga Batista que faz uma pergunta sobre a 712 e aí vou pedir para você e a Thelma comentarem caso tenha algum algum comentário a fazer então Luiz na questão 712 a gente pergunta assim Kardec perguntou na verdade aos espíritos com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais qual foi o objetivo boa noite a todos boa noite Carlos Campetti Cris Thelma boa noite a todos os nossos internautas que acompanham o nosso programa de hoje bom vamos lá qual a finalidade por que Deus colocou atrativo atrativo no gozo dos bens materiais os espíritos nos respondem na verdade responderam a Kardec a gente repete aqui o seguinte para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação vamos tentar entender essa resposta para instigar é para incentivar para fazer com que o homem cumpra a sua missão qual a missão do homem a missão do homem é o progresso é a evolução do seu espírito através da encarnação né e de outro lado né essa experimentá-lo por meio da tentação a gente interpreta como sendo para que ele aprenda para que ele por meio da experiência e sujeito as tentações da matéria os atrativos da matéria aprenda com o espírito a distinguir o que é conveniente o que não é conveniente o que é bom para o desenvolvimento dele intelectual moral ou não mas para isso é necessário que haja essa experiência então o espírito se submeta à experiência da carne né é e bom a gente poderia dizer né que a finalidade é essa e a gente pode dizer ainda o seguinte o porquê porque Deus é sábio a sabedoria suprema né por isso que ele coloca atrativo nos gozos dos bens materiais porque se não houvesse o atrativo o homem se quedaria inerte e não buscaria cumprir a sua missão evolutiva né e também não estaria sujeito a tentação não se sujeitaria a experiência encarnatória e com isso conseguiria o aprendizado eu em linhas gerais a isso não sei se muito bom Luiz então em relação a esse experienciar né a Olga Batista nos coloca uma pergunta em relação a isso ela faz uma ilação perguntando se a parábola do filho pródigo né apresentada no evangelho pode ser um exemplo ilustrativo dessa questão dessa proposta né da evolução associada a uma experiência é queria que você comentasse na sequência queria ouvir a Thelma também sim ali na na parábola do filho pródigo né anotado em Mateus Jesus nos coloca uma lição excelsa com todas as lições que ele nos deixou e o que ele nos coloca é o seguinte que não importa o título não importa a procedência não importa às vezes o conhecimento teórico que a gente tem é é é é é é é experiência de vida é o que você faz né e a gente diz na doutrina espírita junto com Kardec Kardec quem asseverou primeiro que fora da caridade não há salvação ora o bom samaritano não conhecia o homem caído na estrada ele era um samaritano que era uma espécie de herege considerado herege pelos judeus não de jeito nenhum é mas ele vivenciou a experiência de se doar ao próximo de atender a necessidade daquele que está caindo na estrada e que ele nem sabia quem era então essa é uma experiência sim uma experiência de vivência do amor em prática em ação que a gente pode traduzir por caridade Helma se já quiser comentar rapidamente essa parábola do filho pródigo que eu li algum tempo em uma palestra que eu concordo que tem alguns teólogos que já querendo mudar o nome dessa parábola parábola do pai misericordioso que o que tem que ser realçado aí nessa parábola não é o filho pródigo nem o pisseudo virtuoso e eu me parece que o que precisa ser realçado nessa parábola não é nem o filho pródigo nem o pisseudo virtuoso porque aquele que ficou com o pai na verdade ele é um pisseudo virtuoso que se a gente observar bem o filho pródigo ele quando pede os bens ele pede a parte dele da herança ele não avançou em nada do irmão ele foi assim dentro do limite do que era dele e o irmão ele não não fica contente com a volta dele então o realce aí é justamente da misericórdia do pai que não obstante o que o filho que recebeu antecipadamente seu quinhão que fez com esses bens não obstante isso o pai o recebe de volta até porque ele aprendeu nessa estrada evolutiva muitas vezes a gente aprende a partir mesmo de equívocos quase sempre de equívocos que a gente aprende então nesse aspecto nos faz refletir sobre a misericórdia do pai sobre o aprendizado desse filho que recebendo a sua parte ele acabou dilapidando esse patrimônio então é uma lição para que a gente saiba lidar com o que a gente recebe e a gente percebe isso muito no dia a dia eu acho assim eu não sei se Luiz eu li antes se você é da Abrame você é magistrado Luiz é magistrado né sou da área jurídica não sou magistrado ah certo mas já que você é da área jurídica você percebe que quando tem um processo de inventário tem muita briga entre irmãos ou às vezes você erra determinado patrimônio você não sabe como lidar com esse patrimônio e acaba vindo gerações seguintes que vão passar necessidade porque justamente não sabem como lidar com isso então é interessante eu acho que a nossa querida que trouxe essa parábola foi uma boa lembrança para que a gente possa ter cuidado né Carlos, Cris e Luiz foi a hora eu agradeço eu agradeço que a Thelma salvou porque eu falei da parábola errada a parábola do bom samaritano é a caridade é a base de tudo meu amigo sem problema nenhum Carlos e aqui o Carlos Campos o Carlos Campos comentou é uma das formas também de evolução do terreno para a regeneração de doze celestes comentando aqui os bens ele disse inclusive no atrativo dos bens terrenos e Thelma mas Kardec vai perguntar na 712 quantas qual o objetivo da editação é ele pergunta e aí a resposta desenvolver-lhe a razão que devem preservá-los dos excessos e aí vai ter explicação também que diz o seguinte se os homens aliás se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem sua indiferença houverá talvez comprometida a harmonia do universo Deus imprimiu a esse uso atrativo do prazer porque assim é o homem impelido o cumprimento dos designos providenciais mas além disso dando aquele uso esse atrativo quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arraste para o abuso de que deve a razão defendê-lo eu queria fazer só um pequeno comentário aqui eu fechei as aspas que a resposta está lá na questão 712a e a gente percebe que no nosso caminho evolutivo assim pelo amor e pela dor a gente aprende a discernir entre o muito e o muito pouco eu acho que a dificuldade do ser humano é justamente você discernir entre o muito e o muito pouco então transitar aí por essa essa estrada assim maleável é quase um éter né que você consegue pegar não significa na verdade a gente abrir mão de alguns princípios da vida etc mas é assim a gente viver tais princípios ao longo do caminho com respeito amplo e eu acho que o respeito amplo se dá justamente na forma como a gente vai usufruir aquilo que é colocado à nossa disposição porque não podemos confundir e a gente às vezes é propenso a isso confundir o conforto com exagero e com desperdício porque quando há essa confusão a gente acaba malbaratando alguns talentos que Deus nos concede e é importante que a gente tenha isso em mente porque isso eu entendo isso sabe Cris, Luiz e Carlos como também um exercício da simplicidade porque até na arquitetura a gente está dizendo hoje em dia que o menos é mais né que o simples é o chique é o elegante hoje em dia e aí é preciso que a gente tenha esse raciocínio lógico que foi bem colocado aí nessa resposta para que a gente possa saber colocar esse muro até onde vai o conforto até onde vai o prazer e depois quando começa o exagero a razão tem que dar essa visão tem que dar esse impeço para que a gente possa então saber administrar aquilo que na verdade nos foi dado para administrar porque nós não possuímos isso nós somos administradores disso e como como administradores nós vamos prestar conta também do que a gente do que foi colocado à nossa disposição perfeito Thelma nós somos gestores gestores na nossa vida estava fazendo um comentário aqui Carlos esperando que você retornasse mas em relação a isso que a Thelma colocou deixa eu só colocar uma experiência muito auspiciosa para mim eu tive a oportunidade de fazer o caminho de Compostela na Espanha que vai até a cidade de Compostela saindo de Portugal e eu me pus andar cerca de 25 quilômetros por dia e nessa gestão que o Thelma falava foi importante para mim nessa experiência da caminhada é organizar a minha mochila eu tive que pegar no máximo no máximo por dia 10 quilos porque tudo que eu colocasse em excesso nessa mochila me pesaria em dores de articulação em bolhas no pé então foi uma rica experiência porque literalmente tudo que era supérfluo naquele momento que significaria peso a mais na mochila repercutiria no meu corpo então eu tomei dessa experiência uma grande lação para a vida de saber ser comedida naquilo que é essencial e naquilo que é supérfluo então acho que ilustra um pouquinho o que Thelma falava Thelma é por aí que a gente estava filosofando né minha amiga é por aí mesmo exatamente mas Luiz quero te ouvir em relação a questão 713 aliás 712 não comentou né qual o objetivo da tentação já foi né já foi traçou natureza limites aos gozos e aí a gente está comentando a 713 desculpa a espiritualidade superior responde a Kardec quando faz essa pergunta da seguinte maneira traçou traçou né para vos indicar o limite do necessário mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmo eu vou falar um ditado que eu ouvia meus avós no interior de São Paulo tudo que é demais passa o ser humano é assim ele exagera né a gente tem é traçada pela própria lei de Deus e aí quando a gente fala em lei de Deus a gente está falando em lei natural a lei da natureza é a lei de Deus então a natureza ela traz os limites das nossas necessidades do que a gente precisa né mas o ser humano ele cria situações cria necessidades que não são necessidades verdadeiras né são necessidades falsas são necessidades do seu comportamento da sua cultura e é essas a gente acaba se excedendo né como você deu o exemplo da mochila da sua viagem às vezes você vou levar uma pipoqueira vou levar mais não sei o que lá não precisa disso na mochila não é necessário mas às vezes o ser humano ele exagera ele e esse exagero esse excesso é a gente acaba chega a saciedade chega a se ficar enfastiado né e isso causa em nós dor causa doença causa é você chega a um ponto que não tem mais sentido e é aquela história do quanto mais tem mais quer né então a gente acaba acaba o ser humano em decorrência da criação desses excessos imaginários que não são necessidade acaba punindo a si mesmo né é lei de causa e efeito são as escolhas que a gente faz enquanto a gente não aprender a escolher com sabedoria a nos limitarmos às necessidades impostas pela própria natureza a gente vai vai acabar sofrendo as consequências né a gente diz é é como houve isso na doutrina espírita né no movimento espírita que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória e Paulo de Tarso já acelerava lá nos atos dos apóstolos né que é eu tudo posso mas nem tudo me convém então cabe ao homem no exercício da sua faculdade da inteligência do raciocínio discernir entre o que é necessário e o que é superto entre o que se precisa e o que é excesso muito bom excelente Thelma na 714 que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos aí os espíritos respondem o seguinte e com exclamação viu para pontuar bem pobre criatura mais digna de lástima que de inveja pois bem perto está da morte aí aqui eu quero retornar um comentário que eu fiz que aqui não está sendo proibido a busca da alegria e do bem-estar na verdade a gente percebe aqui uma exortação ou uma análise racional do que é verdadeiramente bem-estar é triste e não pode ser bem-estar qualquer comportamento ou hábito cuja consequência é o comprometimento mórbido do corpo físico ou então angústia do espírito eu acho que aqui cabe atentar para a explicação que Emmanuel traz no livro-roteiro capítulo evangelho e alegria porque algumas vezes algumas pessoas elas pensam que o cristão somente tem que viver de tristeza tudo é sacrifício não é então aquele capítulo de Emmanuel é maravilhoso evangelho e alegria quando ele diz assim que grande injustiça comete quem afirma encontrar no evangelho a religião da tristeza e da amargura aí ele diz a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos Maria jubilosa conversa com os mensageiros divinos começa a reinar a contemplação a esperança mostrando que o cristão ele pode ele deve viver ele afinal é a boa nova é a boa nova é o casamento do céu com a terra a vida de Jesus é esse esse casamento maravilhoso Deus para conosco nesse aspecto então que a gente precisa fazer e o Luiz já colocou também na resposta também é ter esse esse raciocínio apurado para saber exatamente os limites e aqui quando a gente vai falar dos limites obviamente a gente vai falar do livre-arbítrio não tem como você estabelecer limites sem você ter o exercício do livre-arbítrio que é importantíssimo em relação a isso aí retomando rapidinho estou terminando achei muito interessante isso que Cris colocou Cris eu passei por algo parecido se der tempo no final eu coloco quanto a essa ponderação saber o que usufruir como usufruir em que quantidade usufruir você falou que a gente estava fazendo um comentário filosófico tem de fato um filósofo alemão mas Jonas ele morreu na década de 90 ele tem vários livros de dois maravilhosos princípio vida que é uma biologia filosófica e princípio responsabilidade onde ele pega uma frase do Kant operativo categórico e ele coloca assim que eu acho que é lição para nós todos em qualquer coisa ele diz haja de tal forma que as tuas ações não comprometam a existência de autêntica vida humana futura no planeta então eu acho que o recado é esse hajamos dessa forma que não comprometamos a existência de autêntica vida humana no planeta ou seja cuidemos do planeta cuidemos de todas as espécies cuidemos da natureza muito bom Thelma estou me lembrando aqui eu vim para que tenham vida e vida em abundância uma das recomendações do mestre para a gente anunciando a sua própria vida e a propositura da sua vida mas que abundância é essa aliás Cláudio vou emendar a pergunta aqui para você porque na 714 os espíritos finalizam dizendo pois bem perto está da morte ou seja daquele que exacerba daquele que rompe essa barreira que Thelma falava perto da morte física ou da morte moral o que a indagação coloca aí para a gente os espíritos respondem para a gente os espíritos superiores de ambas e aí a gente lembra o Cristo Jesus naquela passagem do evangelho que fala deixar os mortos enterrar os mortos o que significa que tanto da morte física como da morte moral da morte física é fácil entender pelo seguinte a gente quem comete os excessos quem abusa acaba fazendo o mau uso do instrumento que lhe foi confiado pela providência divina que é o corpo físico então aquele que come em excesso aquele que se entrega aos prazeres em excesso que abusa acaba prejudicando o instrumento então ele se aproxima da morte física através das enfermidades da doença e da morte do corpo físico mas também e talvez principalmente da morte moral a morte moral e aí é a a frase de Jesus que você tem que deixar os mortos enterrar os mortos nessa passagem aí uma pessoa procura Jesus preocupado com a questão do funeral do pai e é dito a ele que ele está preocupado porque na cultura judaica se o filho não comparece no funeral do pai ele perde o direito a herança né e ele está preocupado com isso Jesus diz a ele deixar os mortos enterrar os mortos aos mortos moralmente aos mortos que não estão preocupados com a vida espiritual que estão preocupados exclusivamente com os bens da terra com as sensações com os prazeres destes bens então quando se vive apenas para a vida material você é um morto vivo você não tem esperança na vida futura você é tudo aqui e agora né é toda o fortuna que te atinge é muito grande porque você não tem mais nada agora quando você vive para a vida espiritual você acredita na vida futura tenha certeza da existência da continuidade do ser e de que todos nós estamos sujeitos a um poder maior que é Deus causa primária de todas as coisas inteligência suprema os infortunos dessa vida são passageiros porque podemos sofrer no corpo mas estamos vivos em espírito e aí eu vou fazer só um gancho numa questão que a gente já falou lá atrás mas para dizer como Deus é sábio como Deus é inteligente ele coloca o prazer e aí a gente pode dar um bem estar nas coisas que a gente tem que fazer para que a gente cumpra os desígnios porque o ser humano se não houvesse o prazer se não houvesse o bem estar talvez ele ficasse estagnado então é um incentivo para que a gente progrida para que a gente busque melhores condições e aí conforme disse a Thelma a busca do bem estar é bom faz parte da vida o que não pode haver é o abuso ficou meio prolixo desculpa mas era isso muito bom excelente mesmo excelente muito bem Cris antes de a gente entrar aqui no necessário supérfluo vou fazer um recorrido aqui no nosso chat a Kátia Maria Pereira comentou para conquistar a razão justamente temos que saber discernir num dado momento estava se examinando e o Carlos Campos ele coloca a parábola do filho pródigo se reporta também a nenhuma de minhas ovelhas se perderá em Mateus 18, 10, 14 corretíssimo não é? todas essas lições elas se interligam a gente observa e temos o hábito de dizer no evangelho do Cristo está tudo quando a gente busca e não encontra porque a gente não aprendeu a ler ainda o evangelho do Cristo mas as respostas estão ali então ele vai repetir as lições de diversas formas tanto em palavras às vezes diretas às vezes em parábolas e às vezes é o exemplo mas a lição ela é representada de diversas formas para o nosso entendimento então essas relações realmente acontecem né Carlos Campos a gente agradece a vocês e os comentários mas temos mais comentários aqui hoje também a Kátia Maria Pereira gostou da experiência que a Cris compartilhou e o Jorge Lima ele colocou que programa maravilhoso gratidão estudo toda quarta e agora veio me ajudar muito bem não é Jorge muito obrigado pelas suas palavras de incentivo e aqui o Leandro colocou assim verdade damos pesos desnecessários às coisas da matéria e é mesmo e às vezes vira um peso para a gente ficar carregando essas coisas da matéria é tão pesado que nos prende aqui depois que a gente vai para o mundo espiritual porque nessa questão da morte moral ou morte física nem sempre uma corresponde à outra porque se o indivíduo está apegado ao campo material ele morre o corpo e ele não desencarna continua preso o espiritismo explica isso para nós o Carlos Campos faz outra correlação aqui que é com a parábola do avarento em Lucas 12 16 e 21 todas essas lições estão interligadas mesmo a Kátia Sampaio também faz um comentário olha cuidar da vida porque a existência nos é dada para ressignificar a conduta acertar o passo sair dessa melhor do que quando entramos na existência a fim de não sofrer consequências negativas e a Kátia vai fazer aqui para nós a diferenciação entre a existência transitória que é a reencarnação e a vida real verdadeira que é a vida do espírito imortal não é? muito bem nós temos um outro comentário aqui também não é? é que é da Ana Paula percebo que quanto mais tudo menos sei quanto mais quero evoluir menos eu me vejo não sei se no meu caso o menos é mais é mais está satisfatório bom Ana Paula eu acho que essa é a situação de todos nós é por isso que Sócrates disse não é? que ele talvez realmente fosse o mais sábio entre todos os sábios da Grécia porque ele talvez fosse o único que sabia que nada sabia então quanto mais o indivíduo amplia o seu horizonte mais ele percebe a dimensão desse todo e vê o tamanho da sua ignorância vai dimensionando melhor a sua ignorância não é? mas olha a Kátia coloca que Deus é soberanamente justo e bom e vai nos renovar as oportunidades para que a gente continue avançando muito bem vamos entrar então no necessário e supérfluo na questão 715 Thelma como pode o homem conhecer o limite do necessário aí nós vamos ter perguntinhas do público também sobre isso aí umas pouquinhas mas tem pode falar por favor Carlos antes de responder eu queria só porque na resposta anterior que da questão que o Luiz respondeu tomando o que está escrito no próprio Espírito termina assim só ao mesmo tempo castiga a transição de Deus e é bom a gente explicar que Deus não castiga qual é o significado de castigo aí eu sempre gosto de repisar isso quando a gente está fazendo alguma palestra espírita dando alguma aula gente Deus não castiga a gente deve tomar esse castigo esse mecanismo de reeducação que Joana diz ela chama de sofrimento de mecanismo de reeducação de expiação ou seja é escolha nossa é uma consequência das nossas atitudes então nesse aspecto que está sendo usada a palavra castigo aí nessa questão deve ser entendida dessa forma certo somos nós escolhendo o que plantamos agora voltando para o que Carlos me perguntou que eu chamo 715 o limite do necessário isso é tão difícil né os Espíritos respondem a Kardec o seguinte aquele que é ponderado e a gente vem para ponderação coisa que a gente está falando de várias formas aqui o conhece por intuição muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa aqui tem uma dagem que diz o seguinte que o sábio aprende a partir da própria experiência e o gênio aprende a partir da experiência do outro ou seja eu sou sábia quando algo que não me fez bem eu evito aquela situação de sofrimento de novo eu sou gênio quando eu percebo alguém e eu já vou bem por aqui eu já vi que não é legal mas aí nessa questão traz justamente isso olha quando diz assim ponderado conhece por intuição aqui a gente já percebe acho que Carlos Luiz e Cris que a intuição é assim já é um movimento que demonstra uma certa evolução espiritual né você não precisa justamente passar conhecer pelo pelo sofrimento né a própria custa como coloca aí mas nós estamos aqui a caminho nós estamos ainda na fase de aprender justamente a partir da experiência né de vivenciar corta o dedo e aprende que não devem passar por determinados espinhos isso é metáfora viu gente é de centro então a própria custa e aí essa pergunta ela ela pode ser assimilada também para além da usufruição de bens materiais né já que é o tema aí e tão bem explicado nas questões anteriores é como é a ponderação como uma qualidade que traz diversos benefícios às ações humanas então e essa ponderação Luiz é da área jurídica ele sabe muito bem disso também essa ponderação a gente tem em todas as em todos os ângulos eu acho que ela é um grande guarda-chuva ela contempla não somente essa usufruição de bens materiais mas em várias vertentes em várias searas da nossa existência essa ponderação existe inclusive acho que muitos aqui que estão nos acompanhando podem ser da área jurídica e existe inclusive na área jurídica né Luiz essa ponderação no princípio da proporcionalidade da razoabilidade que os juristas gostam tanto de falar é um apelo a esse tipo de ponderação que a gente vê por exemplo rapidinho lá atrás tem um filósofo famoso chamado Cícero né que viveu entre 103 a 43 antes de Cristo que ele tem uma passagem linda eu acho sabe Luiz que essa passagem ela 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 talvez tenha inspirado o legislador no artigo 59 do código penal certo enfim e essa passagem de Cícero é tão bonita e vale pra nós todos aqui em todos os ângulos da nossa vida pequenininho eu quero pedir licença pra ler que ele diz assim Cícero Marco né o grande Cícero né ele diz assim quando se precisar censurar ou mesmo castigar deve-se abster de injúrias e só ter por finalidade o bem da república sem procurar qualquer vantagem para si é preciso prestar atenção evitando que a pena seja maior que a falta e que certos delitos deixem de ser punidos quando outros são é preciso principalmente é que vai pra gente viu no dia a dia é preciso é preciso principalmente não aliar a cólera ao castigo porque quem pune com arrebatamento não se abraça aos justos limites entre o muito e o muito pouco tão recomendado pelos peripatéticos que eram os discípulos de Aristóteles nem os peripatéticos tinham eles toda razão pois faziam ao mesmo tempo o enaltecimento da fúria como um presente útil da natureza a fúria não se concentra aos governantes que devem ser como as leis que é pune não por fúria mas por justiça então por fúria por exagero a gente não consegue nada quando a gente está nervoso a gente perde inclusive a linha de raciocínio né acaba falando que não quer fazendo o que não quer então a ponderação a razoabilidade a proporcionalidade ela deve ser usada assim em todos os setores da nossa vida perfeito Thelma a gente está precisando de muitos cíceros é na verdade estamos precisando de cíceros mas olha eu gostei muito do que você falou e eu vou fazer uma propaganda aqui você dizia que o sábio aprende com a própria experiência não é isso Thelma completa aí pra gente e o gênios com a experiência do outro então nós estamos fazendo um exercício de genialidade aqui hoje nesse espaço nesse fórum de estudo porque a gente está aprendendo muito palavras suas palavras aí as palavras do Luiz também Luiz sigamos então vamos falar um pouquinho dentro desse aspecto do necessário do supérfluo vamos falar sobre a 716 mediante a organização que nos deu não traçou a natureza o limite das nossas necessidades traçou e aí respondem os espíritos né sem dúvida sem dúvida a natureza já torce mas o homem é insaciado e aí quando a gente fala aí nessa insaciabilidade a gente se remete que as paixões quando a gente já tem um certo desenvolvimento intelectual mas somos espíritos ainda que trazemos alguns primarismos até hoje nós trazemos já foi pior nós deixamos nos dominar pelas paixões né e as paixões nos levam ao abuso nos tornam insaciáveis né o homem no nosso grau evolutivo ainda se ressente desse tipo de coisa né por meio da nossa organização e fala da organização física né que a natureza nos deu né a natureza delimita o limite exato das necessidades de cada um do ser humano das necessidades do homem como um todo e das necessidades específicas mas por que você fala das necessidades específicas porque a gente é espírita e a gente sabe a doutrina espírita nos diz que quando a gente reencarna antes tem uma etapa chamada planejamento reencarnatório e por esse planejamento reencarnatório você vem com o corpo que você necessita né obedecendo as leis de Deus as leis da natureza e as vezes a gente reencarna com algumas delimitações com algumas limitações físicas né estão nas leis da natureza foram fizeram parte do planejamento reencarnatório mas as vezes a gente com essas limitações que a gente veio ainda assim a gente abusa então a pessoa isso é um exemplo tá gente que na outra vida cometeu excessos gastronômicos absurdos peixe morre pela boca aí as vezes ela ou gostava de beber sem viragar bebida alcoólica ela reencarna dessa vez com uma limitação nasce com fígadozinho ruim ruim não pode comer uma feijoada que fica com dor de cabeça que fica com indigestão o que a pessoa faz se a gente né é ponderado como disse até uma questão anterior a gente opa isso aqui eu não posso abusar vamos devagar a minha natureza traçou os limites das minhas necessidades do que eu preciso isso é um ponderado quando essa pessoa não é ponderada ela vai lá comprou uma medicação pra poder abusar então a gente vê isso a gente vê isso né então a sabedoria tá em a gente enxergar e a gente além não basta o conhecimento mas a gente tem que fazer um autoexame né e aí o Carlos citou Sócrates né eu conheço-te a ti mesmo a gente tem que se conhecer né em todos os aspectos é mas claro em decorrência dos dos vícios né esses vícios eles alteram o que? a nossa a constituição eles criam necessidades isso aqui é a resposta dos espíritos que não são reais olha só o que que é o vício? o vício ele decorre da vontade o que que é a vontade? é o espírito que comanda o corpo o espírito às vezes em decorrência dessa paixão desse vício ele acaba criando necessidades que não são reais e alteram a constituição física né porque a gente sabe também do poder da mente do poder da vontade e às vezes com isso a gente acaba mudando a nossa constituição pra pior né porque esses vícios são prejudiciais a nossa saúde do corpo somático do corpo físico e podem se refletir e no mais das vezes se refletem no corpo perispiritual que podem deixar marca para existências futuras então o grande exercício a grande mensagem é que a gente respeite os limites da natureza que são os limites traçados por Deus que a gente não cometa abusos que a gente se mantenha no caminho do meio né o que que é o caminho do meio o caminho do meio é o caminho do equilíbrio né não é viver a a busca desenfreada dos prazeres mas também não é se sujeitar a sacrifícios ou privações desnecessárias o objetivo nosso é seguir o caminho do meio é o do equilíbrio né o caminho do meio do aqui Thelma a 717 que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário eita pergunta sociológica filosófica e tudo né Carlos vamos ver como é que os escritos responderam responderam o seguinte não é tão pequena a resposta ouviram a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causadas aos outros aí vem a explicação ainda né no livro dos espíritos nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece desconhecia né e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem tudo é relativo cabendo a razão regrar as coisas a civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio os que vivem ao custo das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização desta tem apenas o verniz como muitos aqui da religião só tem a máscara então aqui ele está reafirmando o que a gente disse veja você pode ter conforto você trabalha muito etc o que você não pode desperdiçar o que você não pode é deixar de poder socorrer alguém que está passando por real necessidade por isso que está aqui nessa resposta a palavra caridade e aí Luiz colocou o seguinte é há um limite subjetivo de sede de algo é o bom senso o limite é o bom senso então por exemplo há uma quantidade de coisa se você vai comprar foge ao bom senso foge à racionalidade foge à razoabilidade então isso vai vai se dar pelo amadurecimento muito mais amadurecimento moral espiritual do que amadurecimento intelectual muitas vezes só com amadurecimento intelectual você não vai chegar a essa conclusão do que é necessário do que é superfluo do que você pode usufruir e ao mesmo tempo do que você tendo em abundância pode também contribuir para aqueles que nada tem então isso passa pela espiritualização também muito bom Thelma eu acho que você acabou de responder a Silene Souza né Carlos às 8h31 ela lá de Petrolândia colocou essa questão aqui qual seria a utilização de forma correta no uso consciente dos recursos disponibilizados pelo criador né e a palavra-chave aí é bom senso né Thelma é bom senso e uma coisa que é interessante se me permitem é que a gente vive hoje uma cultura isso não é local não é do Brasil isso é mundial especialmente no ocidente de consumismo a gente é empurrado a consumir as coisas são descartáveis então isso nos chama atenção para esse tipo de coisa né para o abuso também a gente na medida do possível como espíritas conscientes temos que ponderar bem né e fazer essa essa análise nós mesmos nós não estamos indo na onda do consumismo exagerado né é bem presente bem atual essa lição de Kardec cada vez Kardec é sempre atual Luiz e rapidinho e Cris e Carlos Emmanuel tem aqui no capítulo 18 os capítulos 18 22 do livro Caridade são um pedacinho mesmo que ele coloca assim serve a benefício semelhante tanto quanto possas e como possas em base de consciência tranquila sempre que encontras o próximo baldo do equilíbrio espoliado de esperança sedento de paz alcançado de angústia nas trilhas do cotidiano porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá por isso mesmo temos no evangelho do senhor a advertência inesquecível mas vale dar que receber muito bem e é fator de equilíbrio né a Ed colocou colocou uma pergunta aqui vamos ver se ela aparece para nós o que dizer dos que possuem várias propriedades está enquadrado no supérfluo uma vez que pelo trabalho honesto pode se adquirir bens Thelma comenta aí para nós foi o que eu disse não pelo trabalho honesto você vai adquirir seus bens você vai saber usufruir desses bens e esses bens podem gerar empregos que vão levar vida digna aquelas pessoas né para que por exemplo Carlos eu não tenho talento para administrar uma empresa meu talento é jurídico meu talento é de outra área então é necessário e o Evangelho Segundo o Espiritismo explica isso muito bem né em relação a isso então há pessoas que têm essa extrema habilidade de saber multiplicar o patrimônio e gerar emprego e trazer assim centenas milhares de pessoas para que possam ter seu salário para que possam ver dignamente fazer rodar a economia e com isso criam tributos e os tributos vão ser usados na educação na saúde etc então nesse aspecto esse é o trabalho digno você pode adquirir esses bens você não pode é a partir daí você de uma certa forma você levar sofrimento às pessoas com isso ser um mau empregador por exemplo você não respeitar os direitos trabalhistas você sufocar seu empregado você humilhar etc mas você levando essa possibilidade de crescimento material para a pessoa através do emprego é maravilhoso é uma bênção também perfeito Luiz tem uma pergunta aqui da Olga que eu achei bem interessante também da pano para manga como se fala popularmente ouvimos muito dizer diz ela que o necessário é segundo cada um pois cada um tem necessidades próprias explica isso para a gente Luiz é porque na verdade o limite entre o supérculo e o necessário ele não é um limite estante e definido ele é relativo e ele se sujeita à razão à racionalidade então a gente e aí o próprio livro dos espíritos coloca isso para a gente a gente não quer os espíritos responderam a Kardec não quer que o homem civilizado viva tal qual vivia o selvagem vivia o homem primitivo ali no início da civilização a gente sabe que o desenvolvimento social o desenvolvimento das sociedades eles impõem necessidades que o homem primitivo o homem em seu estado natural não não tem mas é é então nesse ponto de fato alguns tem algumas necessidades que outros não tem o que a gente tem que observar e aí é uma proposta da doutrina espírita né a doutrina espírita ela tem um pouco objetivo da doutrina espírita a melhoria do homem a reforma íntima que nós nos tornamos criaturas melhores então quem vai fazer essa análise do que é supérfluo do que é necessário pra você não é o seu vizinho não é o coleguinha do lado é você mesmo e você mesmo se utilizando do raciocínio da razão do bom senso vai saber se essa necessidade é de fato uma necessidade verdadeira ou se é algo supérfluo disfarçado de necessidade que o livro dos espíritos chama de necessidades factícias que são factícias são convencionais são não verdadeiras não naturais são necessidades criadas somente da pessoa então cada um vai saber se de fato é uma necessidade ou se não se é supérfluo isso fica dentro do bom senso de cada um quando o Thelma respondeu falando da pessoa ponderada a pessoa o homem ponderado dessa vida o homem a mulher ponderada dessa vida provavelmente não foi em outra vida é porque lá ele já teve experiência e já aprendeu e agora reencarnou e traz intuitivamente essa ponderação ele já aprendeu isso às vezes a gente não é ponderado mas há tempo para tudo a gente aprende a gente aprende observando e aprendendo com os outros ou aprende pela própria experiência como disse a Thelma ou a gente é gênio ou a gente é sábio mas a gente de uma forma ou de outra vamos todos aprender muito bem Luiz esse Gimenez colocou o seguinte lembrei do André Luiz devido aos excessos morreu antes da hora quem não leu Nosso Lar fica aí o convite tem gente que já viu o filme mas não leu o livro ainda não é a mesma coisa nenhum filme consegue colocar tudo que tem um livro ainda que seja um filme de três horas então não é o livro sempre é mais rico tem mais informações apesar de que o filme é maravilhoso a gente precisa ver mesmo quem não viu também não é então aí fica o convite olha vamos conhecer a história de André Luiz cometeu muitos excessos chegou no mundo espiritual antes do tempo sem se dar conta quando lá gritava no umbral para ele suicídio ele ficava revoltado mas como se ele era agarrado a vida como não é e aí ele vai descobrir depois o que é que ele tinha feito e quantas vezes a gente abusa não é e aí depois tem consequências foi até comentado aqui já hoje não é que são os excessos que a gente comete no campo da alimentação mas também no campo do do descontrole ou da ausência de controle de si mesmo esses repentis de nervosismo que dá uma descarga no organismo da gente ixi a gente tem que se vigiar tanto gente para aprender bastante mas nós vamos chegando lá vamos devagarinho hoje quatro vezes alguém cruzou na minha frente teve um que pulou o carro saltou ele entrou assim saltando na frente do nosso carro então naquela hora você tem aquela descarga de adrenalina e diz oh meu Deus que esse cara está louco calma está lá no evangelho não chama o teu irmão de louco você não sabe o que está acontecendo com ele você não conhece a sua história mas tem que parar para ficar ponderando porque senão sai tudo aquilo se a gente não fica ali é por isso que eu combino com a minha mulher por favor me fala quando tiver aí de vez em quando ela faz a cena ela repete eu digo assim eu me senti hoje perfeitamente o citri pior do Spielberg lá não é? porque agitadinho nervosinho na hora que o cara saltou eu fiquei daquele jeitinho então a gente tem que estar vigiando o tempo todo ninguém é perfeito nesse mundo mas nós vamos estudando vamos aprendendo como o Luiz Claudio diz quem já veio ponderado nessa encarnação é porque aprendeu lá atrás não aprendemos ainda vamos aproveitar a oportunidade para aprender agora todos nós estamos aprendendo e não adianta olhar para o outro e achar assim ah nunca vou chegar lá vai chegar sim vai todo mundo vai chegar lá é uma questão de a gente se dedicar e se entregar então aqui da Ana Lúcia tem uma pergunta aqui Lessa Thelma se Deus fez todos simples e ignorantes não é difícil superar as paixões pelos gostos materiais? difícil é obviamente que é difícil porque se não fosse difícil como é que a gente iria evoluir? como é que o diamante é lapidado como o Hermano explica muito bem em vários livros ele é lapidado a partir daquelas pancadazinhas entre aspas simbólicas que você vai aí fazendo assim nós mulheres não é Cris? que gostamos de uma joia de vez em quando sem muita ostentação mas a partir disso não é fácil os desafios eles são necessários para o nosso crescimento porque tem o exemplo também da água parada água parada que nunca se renova então acaba fazendo com que as espécies que ali habitam elas morram então se na nossa vida não tiver desafio nós também não vamos evoluir ou seja e outra coisa o estado de medo ele inibe o estado de crescimento isso é pesquisa realizada em creches da Inglaterra inclusive literalmente de crianças submetendo o estado de medo e outras não e a gente transporta isso para o lado psicológico então muitas coisas a gente tem já colocam uma barreira assim o medo e medo é diferente de temor tá? medo é diferente de temor o medo é algo assim que muitas vezes não tem razão de ser aparece assim Carlos colocou aí esse instinto de quando alguém atravessa assim na frente a gente não pode confundir medo com cuidado cuidado nós devemos ter para que a gente não seja também chamado suicida involuntário né Campete? é isso aí como o André Luiz foi chamado mas nesse aspecto tendo todos os cuidados mas sabendo que a vida ela nos convida a suplantar desafios a atravessar a correnteza como diz aquela música linda do Abba eu tenho um sonho eu vou atravessar a correnteza porque eu tenho um sonho então vamos atravessar e sonhar e realizar é isso perfeito e em um mês que a gente fala muito de setembro amarelo né importante relembrar essa categoria né do suicídio involuntário indireto né exato não consciente né mas é um é uma característica é suicida também essa com esse essa constante exacerbação né das nossas vontades então é importante refletir sobre isso é em que patamar Luiz colocamos nossa felicidade Maria Clessi em que patamar bom a verdadeira felicidade né é ela não é desse mundo né o Cristo já nos diz é o Cristo nos diz nos evangelhos Cristo é falou de tudo mas ele não falou tudo porque muito do que ele falou não era compreendido os homens não tinham capacidade naquela época para entender mas se a gente pegar nas parábolas nos ensinos diretos ou nas próprias curas nos próprios atos cotidianos da vida do mestre a gente vai ver que tudo no Cristo na boa nova é ensino né e todo o ensino do Cristo né está é no no alcance na promessa do reino de Deus e o que que é o reino de Deus é um estado de felicidade que Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós e a maneira da gente alcançar isso é através do bem da caridade da prática do bem o espiritismo vem no século XIX 1857 a data da publicação de um livro dos espíritos nos explicar tornar mais claro muito dos pontos do que Jesus disse né porque a humanidade já tinha atingido um patamar de desenvolvimento que era possível que ela compreendesse muitos dos ensinos que estão ali em Jesus e o que que a doutrina espírita diz pra gente ela reafirma o que o Cristo já falou a nossa felicidade a felicidade verdadeira ela não está nesse mundo ela está no mundo espiritual porque tudo que é aqui na matéria é perecível é passageiro então a alegria nesse mundo a alegria das coisas materiais do mundo material a gente não tem que ser triste não tem que ser sorumbático viver triste pelos cantos quando acontece algo bom a gente tem que pô legal ficar feliz mas não se empolgar porque tudo passa assim como a tristeza a tristeza nesse mundo material o sofrimento às vezes causa dores lancinantes causa muito sofrimento mesmo muita angústia mas a gente confiando na vida futura sabendo né que Jesus falou a doutrina espírita vem demonstra a existência demonstra insopcimavelmente a existência da vida futura né a gente passa por essas dificuldades com mais tranquilidade por quê? porque tudo passa também então se tudo passa nesse mundo material a nossa felicidade verdadeira não tá aqui tá no mundo espiritual e a gente tem que começar a se enxergar isso é um exercício diário pra todos nós mesmo pra gente que já é espírita e tá aí mas é um exercício pelo ser humano a gente tem que começar a se enxergar como espíritos que somos ostentando temporariamente essa persona esse corpo físico encarnado aqui a gente não é um corpo físico que tem um espírito é o contrário a gente é um espírito que temporariamente estamos ostentando esse corpo físico essa persona com a finalidade de nos desenvolvermos em nossa verdadeira vida que é a vida do espírito então a nossa felicidade ela já é possível agora mas ela não está nas coisas materiais ela está nas coisas do espírito muito bom alguém resumiu a felicidade não é um fim não é o objetivo a felicidade é o próprio caminho quando a gente sabe caminhar muito bom nós agora estamos com um monte de perguntas gente já a gente pede até com a compreensão dos nossos participantes não dá mais tempo de acrescentar perguntas que apareçam a partir de agora porque o tempo está mais curto e a gente já tem várias para serem respondidas ainda irá ser aparecida Thelma quando é que um pai pode saber o que é necessário para um filho não dar muitas coisas materiais a um filho assim muitas vezes atrapalhando a educação dos mesmos antes disso a gente precisa refletir se esse exagero de presente vamos supor que haja exagero não seria uma substituição da ausência do pai uma forma de compensar porque muitas vezes o que o filho precisa mais é de uma presença qualificada e eu não estou dizendo que é aquela presença constante que às vezes o pai ou a mãe não pode porque trabalha mas é a presença qualificada é de quando tiver com o filho esteja com o filho não esteja quando a gente vê muito restaurante Cris Luiz Campete cada um só com uma maquininha ali etc mas a gente volta ao bom senso existe a psicologia fala muito eu não sou psicóloga mas a gente lê sobre isso sobre reforço positivo reforço negativo etc entretanto tem determinadas situações que se mostra muito claro o exagero e esse exagero muitas vezes pode criar um condicionamento na criança pode criar um condicionamento no filho eu vou dar um exemplo às vezes os filhos tiram a nota boa na escola e dizem ah eu mereço um presente não pela nota boa não merece um presente não fez mais do que se espera de alguém que o pai está ali colocando para ser educado às vezes em uma escola particular às vezes pagando mensalidade etc então nesse aspecto há que se ter esse cuidado de de não exagerar em determinados bens materiais porque já existem várias datas em que você pode presentear tem aniversário tem natal tem dia da criança tem etc significa que você não pode trazer um presente fora disso o que não pode é você exagerar principalmente como é uma forma de compensação pela sua ausência na educação dos filhos pela sua ausência no dia a dia deles porque eles sentem falta as crianças sentem falta eu descobri isso quando virei mãe entendeu enfim meus filhos às vezes reclamavam muito nessa profissão quase todas a minha profissão por sinal é da área jurídica também Luiz e eles me viam muito no computador etc e eles chegavam pequenininhos me lembro três três aninhos dois aninhos mãe você trabalha demais eu digo meu filho é que tem aqui processos urgentes e tudo então no dia que se pode é dar a máxima atenção porque eles vão querer muito mais atenção do que assim pencas de presente pencas de presente porque às vezes você traz pencas de presente é necessário você ter esse bom senso de saber em que momento por quê etc para que não crie essa expectativa na criança e não crie também esse círculo que pode se tornar vicioso de fato maravilha Thelma olha eu vou responder uma pergunta aqui da Vilma e depois vou juntar duas questões aqui para o Luiz a Vilma pergunta como é que faz para assistir esse vídeo em outros horários basta acessar na plataforma da da Fé do TV estudando o livro dos espíritos e fica ali acondicionado lá na playlist do YouTube viu Andréa Henriquez e a Jane Lima fazem Luiz ambas uma uma colocação que eu vou te perguntar se valem como atestado a primeira fala assim a Andréa fala assim será que as pessoas não estão consumindo mais porque tem algum vazio dentro de si e precisa preencher com algo isso é a primeira colocação da Andréa e aí a Jane logo na sequência pergunta o minimalismo é uma virtude então minha pergunta é Luiz pode valer como atestado os dois pensamentos podem valer como atestado a resposta depende vamos lá vamos a primeira a primeira que ela volta pra mim Cris você tem que voltar a pergunta pra mim primeira será que as pessoas não estão consumindo mais porque tem algum vazio dentro de si e precisa preencher algo provável é provável às vezes o 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 às vezes ele preenche sim uma falta de 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 algo espiritual né de algo de um propósito de vida de um objetivo maior então a pessoa às vezes preenche isso com comida outra com bebida outra com os mais diversos e o consumo é uma dessas coisas a gente não pode esquecer e aqui eu vou fazer um rápido uma digressão assim mas que a gente vive hoje nós somos é nesse século filhos da revolução científica e revolução intelectual que surge ali no século 19 e surgiu ao lado de coisas maravilhosas de progressos maravilhosos inclusive da revelação espírita né da outra espírita surge também a ideia do materialismo no século 19 e a ideia do materialismo quando surge o materialismo é a primeira vez que o homem que a humanidade rompe com Deus rompe com religiosidade em consequência disso a gente cria uma ideia de materialismo que o homem basta por ser só só que o homem não basta por ser só a gente precisa um do outro e precisa sobretudo de Deus e talvez quando a gente deixa Deus de lado deixa religiosidade de lado quando eu falo religiosidade eu não estou falando de religião organizada mas do sentimento que nos liga ao pai que nos liga a uma vida futura uma experiência em coisas melhores a gente perde o propósito de vida então são vidas vazias e a gente vai preencher isso como quem é materialista vai procurar preencher isso com coisas materiais aí você fala mas você falou no século XIX é no século XIX mas a gente é uma doutrina reencarnacionista essas ideias surgiram no século XIX se expandiram ao longo desse século XIX e século XX e muitos de nós que estávamos em outra encarnação envolvidos ou fomos seduzidos por essas ideias estamos reencarnando nessa sociedade e somos o fruto dessas ideias o fruto dessas ideias materialistas é a sociedade consumista é a sociedade ansiosa é a sociedade depressiva é a sociedade que não tem esperança em algo maior em algo melhor que não tem esperança na vida futura porque acredita só no aqui e agora com relação ao minimalismo se o minimalismo é uma virtude aí eu vou falar porque depende o minimalismo como o modismo por si só não é virtude mas se você tem uma vida de necessidades mínimas você se apega minimamente às coisas porque você não tem apego às coisas materiais é um bom sinal de que você você não está apegado às coisas da matéria e melhor se você além de não estar apegado às coisas da matéria o que te sobra você ainda reparte com o próximo você ainda pratica a caridade ou seja você pratica o minimalismo e dá uma finalidade útil do ponto de vista da caridade de auxiliar o próximo aí sim é bacana agora ele por si só se não tiver um objetivo maior de desapego aos meus materiais ou de ajuda ao próximo ele por si só não é atestado de progresso de evolução ele corta a finalidade muito bom Luiz Thelma nós temos duas questões eu vou responder uma delas rapidamente a outra nós vamos precisar ser breves porque o tempo acabou também a Ana Paula Miranda coloca assim o que devemos fazer quando não damos conta de conter nossos impulsos diante de situações que você diz o não porém o sim prevalece bem o que que acontece Ana quando eu tinha mais ou menos 15 anos eu perguntei pro meu anjo da guarda por favor me ajuda o que que eu faço pra me conter e ele disse assim conta até 10 eu disse puxa vida pra que que eu preciso do anjo da guarda pra ficar repetindo essas coisas não é que todo mundo sabe ele falou você tá insatisfeito conta de trás pra frente de 10 até 1 e aí eu fui meditar sobre o que que ele tava querendo dizer com aquilo então quando a gente não consegue resolver de uma forma pensemos em outras estratégias de abordagem ou inclusive de observação do que está acontecendo porque muitas vezes nós queremos que os outros façam como a gente acha que deve ser problemas de internet outra vez eu não sei se falhou mas a ideia é que a gente busque ângulos diferentes que a gente sempre vai encontrar o caminho oremos o nosso anjo da guarda está pra nos ajudar está bem a última pra você rapidinho então Beto Gomes se o apego material nos faz mal como também não nos apegar às pessoas veja depende é apego e apego apego no sentido de você valorizar de você ter sentimento de você cuidar de fazer preservar nesse sentido ela é bom que é a lei da conservação né Carlos Cris e Luiz agora o apego do entio a possessividade sabe é meu e não é de mais ninguém enfim aí já não é saudável em relação às pessoas substituir apego por amor porque quando você ama você permite que a outra pessoa tenha asas nós nascemos com asas é porque a gente pode voar e se a gente pode voar é indigno rastejar então se a gente ama verdadeiramente a gente vai deixar que a pessoa voe a gente vai permitir que ela tenha asas porque é assim é bastante vou repetir aqui é bastante indigno a gente nascer pra voar e a gente não conseguir né Cris Carlos e tudo porque nós temos o teotropismo positivo como diz Joana no livro Nascente de Bênção o espírito ele cresce em direção a Deus né ele caminha em direção a Deus né pra sua evolução e etc por isso que a gente usa esse neologismo nós temos teotropismo positivo o tropismo é um movimento teo Deus então movimento em direção a Deus positivo como o caule tem em direção em direção a luz nós temos em direção a Deus que é nossa maior luz então é nesse aspecto é isso minha amiga que sejamos todos girassóis né no final dessas nossas ilações da noite que a gente relembre essa linda flor né que busca a luz muito bom Thelma bom Carlos acho que a gente precisa encerrar né por conta aí do tempo de construção vamos só lembrar aí a todos que estamos né no próximo encontro nos debruçando ainda na parte terceira da obra nas leis morais no capítulo quinto e vamos tratar da lei de conservação privações voluntárias vai ser uma das temáticas tratadas aqui mortificações e vamos analisar as questões 718 a 727 então a gente encerra com muita gratidão agradecendo a presença de todos a Thelma ao Luiz ao Carlos deixando aqui votos que possamos nos encontrar na próxima semana um beijo muito grande no coração de cada um de vocês até mais você gostou desse conteúdo? então nos ajude a manter esse trabalho todos os dias nossa equipe profissional trabalha incansavelmente para que você tenha acesso a este e outros mais de 4 mil vídeos produzidos por nós da FEB TV somos comunicólogos produtores roteiristas diretores de fotografia cinegrafistas editores designers programadores técnicos de áudio cenógrafos e juntos fazemos da FEB TV uma companheira diária das suas e das nossas vidas por meio da infraestrutura e das produções da FEB TV pudemos criar a FEB Lives e a FEB Podcasts disponíveis em diversas plataformas de streaming e sites exclusivos com conteúdos únicos pensados para você assistir e ouvir no trabalho na academia no carro em todos os momentos e aí podemos contar com a sua colaboração? a padrinha FEB TV acesse www.febtv.com.br e faça parte dessa rede de investidores do bem estamos com você através da FEB TV eu quero ouvir os dias os dias os dias eu quero ouvir eu quero ouvir eu quero ouvir